Se você não tá sabendo, o Wolverine voltou do mundo dos mortos e ele tá com um novo superpoder meio inexplicado ainda. Como é que funciona esse superpoder e como é que ele poderia existir nos cinemas? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Opa! Há um tempo atrás saiu uma minissérie chamada A Morte do Wolverine, em que o Wolverine morre no final. O nome da série já dizia isso, então. E a morte dele até que durou um bom tempo. Foram quatro anos sem o Wolverine clássico nos quadrinhos. Nesse meio tempo, quem assumiu o manto de Wolverine foi a X-23. E também depois do evento de Guerras Secretas, as Novas Guerras Secretas. Em que o multiverso foi destruído e acabou sendo tudo meio que recuperado em um planeta que era pedaços de várias partes do multiverso. Depois que essa saga aí terminou, o universo foi reconstruído e acabou que quem voltou para o universo normal da Marvel, que é o universo 616, onde se passa a maior parte das aventuras dos super-heróis que a gente conhece dos quadrinhos. Quem se juntou lá à galera foi o Old Man Logan, foi o Wolverine velho. Então no universo principal da Marvel acabou ficando a X-23 como Wolverine e o Old Man Logan fazendo lá o papel de Wolverine. Só que um era um velhote e o outro era uma menina. Mas como a gente está falando de revistas em quadrinhos, é claro que o Wolverine ia voltar. Eu falei em um outro vídeo que eu fiz aqui, que ele retornou misteriosamente na saga Infinity Countdown, que está acontecendo lá agora nos Estados Unidos. Em que as joias do infinito reapareceram no universo. E com pessoas completamente aleatórias, em lugares completamente inesperados. Enfim, é uma saga que ainda está acontecendo lá nos Estados Unidos, que vai desencadear em Guerras Infinitas, que é uma outra saga lá que nem começou ainda. Mas nessa situação aí, o Wolverine já reapareceu segurando a joia do espaço. Ele é o portador da joia do espaço agora. Porém, é claro que o principal, a história dessa saga aí, que vai resultar em Guerras Infinitas, não é contar como o Wolverine voltou, nem como ele ganhou o superpoder novo dele. Então é por isso que agora está rolando uma nova série chamada Caçada a Wolverine. Que depois vai resultar num retorno de Wolverine. Segundo o autor, é meio que uma trilogia de minisséries. A morte do Wolverine, depois Caçada ao Wolverine, e depois o retorno de Wolverine. Na Caçada ao Wolverine, que é o que está acontecendo agora, várias equipes de super-heróis da Marvel estão procurando, estão indo atrás do corpo do Wolverine, que desapareceu. Simplesmente desapareceu. Mas nós já sabemos que o Wolverine está vivo e ele vai retornar. Porque depois dessa saga Caçada ao Wolverine, vai ter a tal saga Retorno do Wolverine, que o Wolverine vai reaparecer usando esse novo superpoder dele. Que é basicamente esquentar as garras dele. Ele pode controlar as garras e fazer com que elas esquentem a temperaturas absurdas, a ponto de ficarem incandescentes, como se fossem um ferro sendo forjado por ferreiros e tal. Sabe quando fica brilhando? Isso aí. E o autor dessa série disse que o que ele quis fazer foi dar uma diferença no Wolverine, sabe? O Wolverine morreu e voltou. Então o personagem precisava mudar com isso, porque a morte te muda. Então fique ciente aí, se você morrer e voltar, você vai voltar com um superpoder novo. Tô só avisando, tá? E aí pelo Twitter ele saiu respondendo algumas perguntas de fãs. Por exemplo, teve um fã que perguntou ao esqueleto dele esquenta também ou são só as garras? Ele falou não, são só as garras que esquentam, o esqueleto dele dentro não esquenta. Provavelmente isso vai ser melhor explicado ou no decorrer de caça ao Wolverine, ou na própria série o retorno de Wolverine que ainda vai começar. Porém uma coisa é certa, esse poder aí do Wolverine, das garras pegando fogo, esquentando, eu não acho que vai ser uma parada de graça. Esse superpoder com certeza vai ter alguma implicação aí diferente, alguma metáfora gigante, algum... Tem algum motivo pra esse superpoder existir. Eles não queriam simplesmente que o Wolverine tivesse sábio de luz no lugar de garras, porque é isso que virou basicamente, né? O cara tem um sábio de luz ali. E o que me faz pensar nisso é essa imagem aqui, que apareceu no último quadro do quadrinho recente do Thor. É o Wolverine com a Força Fênix. Ou seja, o Wolverine como hospedeiro da Fênix. E isso aí aconteceu dezenas de milhares de anos no futuro, com o Thor ancião, sabe? O Odin já tá morto, toda a Asgard já era. O planeta Terra já deixou de ser populado há muito tempo. Tá tão no futuro que o universo está morrendo de tanto tempo que passou. Nessa altura do campeonato, o Thor do futuro, velhote, com sabe-se lá quantos milhões de anos de idade, encontrou esse Wolverine aí, que é o Wolverine com a Força Fênix. E daí você pensa, tem a ver um novo superpoder do Wolverine com a Força Fênix? Eu acho que é uma grande possibilidade. E isso se encaixa perfeitamente com o ponto do cinema. Como é que esse novo superpoder do Wolverine poderia ser apresentado no cinema? Porque se você pensar, as garras dele agora ficam muito quentes. E dão um efeito tipo sabre de luz. Porque rasgam e queimam as coisas ao mesmo tempo. Visualmente isso seria perfeito para o cinema, não é? Imagina só ver o Wolverine rasgando e queimando as coisas. Imagina uma cena que o Wolverine tá no escuro, e aí ele tira as garras dele, e as garras começam a acender quentes. Pô, seria... Imaginou, não é? Seria sensacional. E olhando para o lado comercial, faria muito sentido colocarem esse novo superpoder do Wolverine em um filme futuro do Wolverine. Por quê? O Hugh Jackman tá cansado de ser o Wolverine. Provavelmente ele não vai voltar para esse papel de Logan. Depois do filme Logan. Entendeu? Ele não vai voltar a ser o Wolverine. Mesmo que a Marvel compre os direitos dos X-Men. É, eu sei, eu sei que o Hugh Jackman já falou, ah, se a Marvel comprar os direitos dos X-Men, quem sabe eu volte e tal. Mas a questão é a seguinte, o cara tá velho, entendeu? Ele tá chegando à idade dele. Pra Marvel ou qualquer produtora fazer um novo filme, fazer um reboot do Wolverine, eles precisariam contratar um outro ator, uma pessoa mais nova, pra assegurar novos filmes aí pro futuro. E daí se o acordo da Marvel comprando a Fox sair, ou mesmo se esse acordo não sair, e a Fox resolver fazer um novo filme do Wolverine, faria todo sentido colocar em outro ator, uma outra história, sabe? Reiniciar a história do Wolverine do zero. E é claro, colocar outras características no Wolverine pra diferenciar o novo Wolverine do Wolverine antigo, do Hugh Jackman, que todo mundo conhece, todo mundo gosta e tal. Então esse poder seria muito conveniente pra isso. Só como diferente é o Wolverine antigo do novo Wolverine. É o novo Wolverine que esquenta as garras e tal. Porque se você lembrar, olha o que aconteceu com o Homem-Aranha. Em cada vez que o Homem-Aranha mudou de ator, os poderes dele mudaram um pouco. No primeiro Homem-Aranha, as teias saíam do próprio braço dele. No segundo ele fazia a teia. No terceiro ele também fez a teia, mas o uniforme quem fez foi o Tony Stark. O uniforme não é o feito por ele. Ou seja, mesmo sendo três versões do Homem-Aranha, é muito fácil distinguir entre um Homem-Aranha e outro. Porque eles são bastante diferentes entre si. O mesmo precisaria acontecer com o Wolverine. Então por que não, pra diferenciar um Wolverine do outro, vai lá e adiciona um novo superpoder a ele. Além de, claro, pô, se forem fazer um reboot do Wolverine, por favor, coloquem a fantasia no cara. O cara tem que vestir amarelo, pô. Colocar a máscara, sei lá. Pô, faz isso aí. Só que aí a gente entra em um problema. A gente não sabe qual a origem desse superpoder ainda. E outra, talvez nos quadrinhos, esse novo superpoder do Wolverine seja temporário. Vai que esse novo superpoder também tem relação com a Força Fênix, como eu tô imaginando aqui. Se essas coisas acontecerem, vai ser bem complicado de adaptarem pro cinema. A não ser que simplesmente digam, ah, o poder dele é assim, e acontece, não tem explicação. Pronto. Será que rola? O que você acharia desse novo superpoder do Wolverine no cinema? Deixa os seus comentários aqui embaixo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, pra assistir mais vídeos assim. Eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.